Música 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 Agora já vai porra mesmo Já falei que só estamos esperando seu filho chegar Ah então Não vamos comer nunca Cê sabe que não vem Aposta É eu Senta aqui do meu lado Vem para de beber Já basta um bêbado Vem para cá Deixa esse monstro para lá Olha só quem está me chamando de monstro A rua mesmo Senta aqui Nós somos o Grupo Amatruz Nosso trabalho sempre envolveu uma pesquisa Como o teatro físico Teatro de imagens Junto com a manipulação De bonecos o circo, e através dessas linguagens a gente buscou construir uma linguagem própria, uma estética própria, como completar 25 anos em 2016. Já estamos preparando um espetáculo para promemorar essa data. A gente ficou super feliz com esse convite do Memorial Minas Gerais Vale para participar do Leitura Rara, que a gente teve a oportunidade com isso de trazer um texto inédito do Heide Ribeiro, que chama A Música que Vem da Rua. É uma coisa do passado, uma coisa que me lembra muito um pouco, vamos dizer assim, o meu tempo, com a minha família, com o meu avô, com a minha avó. Só que aqui não é uma autobiografia, vamos dizer assim, né? A minha família também não é esses cachos que é essa família que eu criei aqui. Então aqui já tem um outro olhar dessa família. Isso me inspirou um pouco, um pouco a minha história, a minha origem, assim, e uma visão periférica. Uma coisa que eu acho super bacana nesse projeto é que a gente traz a leitura do texto, que é uma coisa que fica dentro da sala de ensaio, a gente traz assim a público, e isso é muito legal. Eu achei muito interessante a leitura, porque através da leitura eu percebi assim como que a peça funciona, onde é que ela funciona e aonde ela não funciona, né? Então isso proporciona, né, pro autor eu reescrever novamente a peça. Então foi, achei ótimo, proporcionou pra mim essa visão. Meu pai não presta, não presta! Calma filho, ele não presta! Calma, calma! Passa a paca pra caridade. Obedece a sua mãe, Turico. Passa, Turico! Obedece! Desculpa! Ô pior, você nunca me falou que tinha um filho doente. Por favor, meu dono, não complica mais a situação, porra! Conservação! É um filho doente! excessão! Sensou! SegUR! Temou! Segura! Temou! Segue! Eu também fatime! Segue!